E agora eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu aqui na cidade de Porto Velho, a primeira Expo Turismo Rondônia, o maior evento de turismo aqui do estado, aconteceu aqui no SESI e a gente vai mostrar tudo pra vocês nessa matéria, hein? Vem comigo! Sucesso total, sucesso de público, muita visitação, muitos negócios, um ambiente fantástico aqui pra conexões, pra trocar informações, pra ambiente de negócio. Já tá previsto 2025, a Expo Turismo 2025. Quero lhe parabenizar que você é um apaixonado pelo turismo, parabenizar pelas suas redes sociais que tá aí em altos números aí de seguidores. E vamos aí, onde vai ter turismo, é Expo Turismo 2024. O governo tá fazendo a sua parte, agora nós empresários, como aqui a gente tá mostrando a força, 85 estandes. Então isso é um bom motivo pra gente já tá pensando na segunda Expo Turismo. Isso não pode parar, isso aqui é essencial pra gente divulgar o nosso estado, não só pro Brasil, pro exterior também, hoje com a internet, com as mídias sociais, com canais, a gente vai pro mundo. Então isso aqui não tem nem palavras, a gente não acreditaria que a gente ia fazer uma feira desse tamanho aqui e atendentes já estão pensando em crescer pro ano que vem, com certeza. Olha, eu acho assim que a grande importância desse evento é pro próprio estado, né? Pra gente que tem uma natureza muito propícia, muito linda, com muitos peixes, a gente utilizar isso de uma forma mais racional, pra gente conseguir trazer um turismo sustentável pra cá e desenvolver o nosso estado e trazer renda pra cá. Tá um sucesso, isso graças a parceria com o governo do estado, a SEDEC e a CETUR, foi fundamental. E acho que o mais importante, viu Rodrigo, é o empresário ter acreditado, né? Ter acreditado no sistema Fé Comércio, ter acreditado no governo do estado e o resultado a gente tá vendo aqui, a sociedade toda participando e o que é melhor, os empresários fazendo grandes negócios, né? Isso deixou a gente bem feliz, mas acho que o grande objetivo da Expo é a gente fortalecer o turismo receptivo de Rondônia. E agora eu tô aqui com o amigo Alex Palitó. Alex, como é que é a emoção de ver um grande evento como esse acontecendo? Um evento que a gente esperava há muito tempo, né? E agora realizando esse sonho aqui, cara. Rodrigo, satisfação incrível, né? Pra quem tem um programa há 16 anos que vinha batendo nessa tecla, e você também com o teu trabalho, batendo nessa tecla sobre o turismo, sobre identidade, sobre a Amazônia, sobre as coisas de Rondônia e do Norte. A gente fica muito feliz que o governo do estado de Rondônia, a Fé Comércio e outros parceiros tenham oportunizado a Rondônia estar nesse patamar, nessa prateleira de divulgar o turismo. Isso é bacana, Rondônia precisa se descobrir, quem vive em Rondônia não conhece muita coisa, quem vive no entorno de Rondônia, outros estados não conhecem Rondônia e o Brasil, de uma forma geral, também não conhece. Então a gente fica muito feliz que o evento tenha oportunizado essa divulgação maravilhosa do nosso estado. Recebemos esse desafio de criar esse projeto e implementar esse projeto lá nesse espaço, que já é um espaço histórico, né? Marco zero da nossa cidade, que é o ponto mais importante, vamos dizer assim, turístico, do Porto Velho e, podemos dizer, de Rondônia. Bem, nós temos todos os finais de semana lá no Balneário de Sousa um passeio de caiaque, que diria que é uma experiência, né? São três horas, três horas e meia de passeio, passando ali pelo meio da floresta, conhecendo nascentes, tomando banho. Essa maquete aqui que você está vendo, nós estamos fazendo somente uma prévia, aproveitando o público da feira para mostrar o que vai ser lançado oficialmente no dia 27 de setembro, que é dia doutorismólogo, Porto Velho vai ter o primeiro resort. Mas hoje nós vendemos Rondônia para o rondoniense, a gente mensalmente tem saídas aí para o Vale das Cachoeiras, para o Cacoal Selva Parque, para o Hotel Pacas, para o Graúna Resort, para o Forte Príncipe da Beira e o estado vizinho Mato Grosso, que acabou virando o nosso carro-chefe, que é Vila Bela da Santíssima Trindade. Então, esse evento está fazendo com que a gente se sinta valorizado, não é isso? Porque é uma oportunidade da gente mostrar o nosso produto, o material que a gente vende para um público que de repente não chegaria dentro do meu escritório. Incrível oportunidade de poder estar aqui, mostrando nossa identidade beiradeira para o mundo, né? Estava na hora, né? De Rondônia ter uma primeira exposição só sobre o turismo para mostrar que nós temos de melhor. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a TV Caboquinho, né? De estar aqui conosco, parabenizar a Fê Comércio e o governo do estado por esse evento. É uma expectativa grande, está muito bem organizado o evento, muito importante para trazer turismo de fora de Rondônia, de Rondônia também, mas acredito que mais de fora de Rondônia, para conhecer um pouco da nossa natureza, um pouco de tudo que nós temos de bom em Porto Velho. O Expo Turismo está dando uma oportunidade de divulgar, de mostrar nosso artesanato. indígena. Está aqui, nós trabalhamos, eu trabalho com semente de açaí, tem os pessoas que trabalham com brinco de pena. Então, isso é, Expo Turismo está trazendo, mostrar a cultura, mostrar a identidade dos povos indígenas. Nós trouxemos 10 empresários junto conosco de Giparlã para expor aqui e apresentar, sem contar o tamanho de negócio que é feito e outras pessoas de outros municípios e de outros estados conhecer também o nosso trabalho que nós temos em Giparlã. Um evento desse, sendo o primeiro, abrindo essas oportunidades para todos os municípios, a gente fica muito agradecido com o pessoal da organização e trazendo um pouquinho do nosso município para poder divulgar para todo mundo. Gente, conheça Ariquemes, visite Ariquemes, que lá é incrível. E essa oportunidade é fantástica, porque você interage aqui com todos os municípios, você interage com os empreendedores, a gente fecha negócios, a gente fecha parcerias aqui. E esse evento vem para isso, para fortalecer todo o turismo aí no estado de Londória.